Olá amigos, o AgroLink News já está no ar, manhã de terça-feira, hoje dia 23 de março de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre o financiamento agrícola e suas linhas de crédito para os produtores rurais. Destaque também para o anúncio do programa Águas no Agro, divulgado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Estas e outras notícias do Agro você confere a partir de agora, além da previsão do tempo, os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Aqui na abertura do programa eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Dentre as principais manchetes desta manhã, destaco que o estado de Santa Catarina está buscando apoio do mapa para aumentar a sua disponibilidade de milho. A oferta, abaixo do esperado, tem deixado os produtores preocupados. Na agricultura, as plantas daninhas também podem comprometer 90% da produção de algodão. A produção da pluma está presente em 16 estados brasileiros. No mercado de proteína animal, o CPI apontou que o preço dos ovos se mantém estável. Entretanto, os agentes do setor estão apreensivos para as próximas semanas, já que a demanda é incerta. O portal destaca ainda que na pecuária brasileira, o registro de gado de corte cresceu 39% durante a pandemia. O rebanho passou de mais de 46 mil animais em 2019 para mais de 64 mil no ano passado. No mercado internacional, os Estados Unidos também devem plantar 12% menos arroz neste ano. No estado do Arkansas, a aposta é de uma queda superior a 10%, fechando em pouco mais de 500 mil hectares. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou da cerimônia de lançamento do programa Águas Brasileiras. O programa vai permitir a parceria com 10 empresas que vão patrocinar estas ações. Tereza Cristina aproveitou a oportunidade para anunciar também o lançamento de outro programa, o Águas no Agro. Com previsão de início no mês de abril, esta iniciativa vai incentivar e também fortalecer o uso de tecnologias sustentáveis e de boas práticas agrícolas. Trabalhando com modelos de produção, vamos fortalecer a bioeconomia, aumentar a produção agropecuária, proteger os solos e garantir o ciclo das águas. E a ministra destacou ainda a importância do produtor rural no trabalho de preservação das águas. O produtor rural tem uma relação simbiótica com esse insumo essencial para o desenvolvimento da produção vegetal, a alimentação dos animais e para a sua própria sobrevivência. É no campo que se dá o milagre da produção e a conservação da água. Muitas das nascentes dos nossos córregos e rios se encontram em propriedades rurais, nas áreas de preservação permanente e nas reservas legais. Está aí, portanto, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E agora, espaço para entrevista. Vamos falar com o economista João Morciani. Inicialmente, muito obrigado pelo contato. A empresa realizou uma análise de mercado suíno em Santa Catarina e constatou uma falta de linha específica de crédito para este setor. Morciani, na sua avaliação, este financiamento agropecuário deveria ter linhas específicas de crédito de acordo com o segmento? Muito bom dia! Bom dia, Lucas! É um prazer estar aqui com vocês da AgroLink. Agradeço muito ao espaço cedido para a WTK Agro para nós podermos bater um papo sobre o agronegócio brasileiro. Hoje, Santa Catarina possui um rebanho de mais de 7 milhões de suínos. Somos o principal estado produtor no Brasil e tivemos um ano de 2020 excelente. Batemos recordes em volume de exportação, recordes de resultados dessas exportações. Mas, ainda assim, o suínocultor se depara com grandes desafios que, muitas vezes, não conseguem ser atendidos pelas grandes instituições financeiras. Nós vemos, muitas vezes, a incapacidade de eles entenderem as características de cada setor e não levar em conta isso, por exemplo, no momento da análise de crédito. Há um engessamento muito generalista das análises de crédito que, muitas vezes, acaba inviabilizando a concessão de crédito desses produtores justamente por não levar em conta características pontuais de cada setor do agro. Nós, da WTK Agro, entendemos que cada produtor e cada setor possui as suas nuances e, por isso, nós temos essa análise de crédito diferenciada e voltada para cada necessidade dos produtores. E, em meio à pandemia, aumentou a busca por empréstimos ou financiamentos por parte dos produtores? O ano de 2020 foi um ano marcado por desafios da pandemia do Covid-19, mas também foi marcado pelo excelente resultado do agronegócio. Nós tivemos um crescimento do PIB do setor em mais de 20%. Nós tivemos recordes de safra, recordes de resultados. E essa excelente conjuntura do agronegócio também foi vista num apetite maior ao crédito rural. Nós tivemos um crescimento de 18% do crédito rural em 2020 comparado ao ano anterior, com o destaque aos recursos destinados ao investimento, que cresceram 110%, mostrando o otimismo e confiança dos investidores no setor. Vale destacar que a lei do agro aprovada em 2020, a Lei 13.986, ela dinamizou ainda mais o mercado de crédito privado. A possibilidade de emissões de cédulas do produto rural digitalmente facilitou muito, especialmente no contexto de pandemia, que nós tivemos as restrições de circulação para conter o avanço da Covid-19. As LCAs também, as letras de crédito do agronegócio, tiveram um crescimento expressivo de 15%. Isso tudo demonstrando o crescente interesse e protagonismo do setor privado no mercado de crédito rural brasileiro. E como são as taxas hoje de mercado, falando da rede privada de bancos, para o financiamento da produção? Os esforços voltados à melhoria do cenário fiscal brasileiro e contenção do endividamento público, encabeçado pelo Ministério da Economia, fez com que algumas medidas fossem adotadas em busca de maior dinamização e ampliação do protagonismo da iniciativa privada na economia brasileira. Nós podemos observar esse movimento na lei aprovada em março de 2020, 13.986, a conhecida como Lei do Agro, a qual disponibilizou alguns instrumentos voltados ao fomento da iniciativa privada no setor de crédito rural. Esses instrumentos, com destaque especialmente as CPRs digitais, eles já aumentaram a participação dos bancos privados no crédito rural. Nós tivemos um crescimento, comparado de 2019 a 2020, de 34% no volume de recursos distribuídos pelas instituições privadas. Nós temos os recursos livres, eles têm mais flexibilidade para atender às especificidades de cada produtor. Nós tivemos uma média para o ano passado de um custo girando de 7% a 10%, dependendo da modalidade e da instituição financeira contratada. E qual a principal diferença de se realizar um financiamento em relação a outras linhas de crédito? E quando comparamos as linhas de crédito de outros setores com linhas de crédito voltadas ao agro, nós vemos que essas linhas são diferenciadas para atender às necessidades do agronegócio, às especificidades do setor, como, por exemplo, o respeito aos ciclos produtivos, às janelas de colheita, às janelas de plantio, mas também com o fomento estatal de priorizar o setor como um setor estratégico. E por isso nós temos juros equalizados, juros que muitas vezes estão abaixo das práticas de mercado de outros setores, dado a importância estratégica do setor ao desenvolvimento do país. Nós estamos conversando com o economista João Morciani. Com relação à agricultura familiar, a gente sabe que ela é muito forte em todos os estados do país. esse pequeno produtor também consegue ter acesso a esses financiamentos? A cultura familiar é fundamental ao desenvolvimento brasileiro. Afinal, boa parte dos produtos que chegam à mesa das famílias brasileiras são produzidos por produtores familiares. E ainda que eles tenham essa relevância no nosso cotidiano, nas estratégias de desenvolvimento do país, muitas vezes não são dadas a devida atenção a essa classe de produtores. O último plano safra teve apenas 15% do seu volume de recursos destinados à agricultura familiar. E nós, da WTK Agro, vemos a importância da agricultura familiar ao desenvolvimento brasileiro e por isso nos colocamos ao lado dos produtores familiares. Esta entrevista com o economista João Morciani. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo para esta terça-feira do AgroTempo no portal AgroLink. A previsão completa chega agora com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Muito bom dia, Lucas. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A previsão desta terça-feira indica que ainda temos a presença da frente fria ao sul do país e a chegada de novas instabilidades ao sul do Rio Grande do Sul. Também temos a massa de ar seco associada à região de alta pressão em grande parte do interior do Brasil e as instabilidades persistem na faixa norte e também no centro-oeste. Assim, praticamente em todo o estado gaúcho, Santa Catarina e sul do Paraná tem condições para pancadas de chuvas que no geral serão na sua grande maioria na forma de pancadas isoladas, mas pode ocorrer acumulados na ordem dos 30 milímetros no norte do Rio Grande do Sul e também na grande região de Joinville, ao norte do estado de Santa Catarina. Já no centro-oeste, o forte calor juntamente com as instabilidades de altitude e a grande quantidade de umidade no ar favorece a ocorrência de temporais na faixa norte do estado do Mato Grosso e também no norte e oeste do Mato Grosso do Sul. Na parcela norte do país é a zona de convergência intertropical que favorece os maiores volumes de chuvas na região. E isso vai ocorrer desde o norte do Amazonas até o Rio Grande do Norte, mas os acumulados mais expressivos ficarão entre a grande região de Barcelos, no norte do Amazonas, sul de Roraima e no baixo Amazonas, no noroeste do Pará. Apesar de todas essas condições para chuvas, a grande massa de ar seco vai predominar no tempo desde o Bolsão sul-mato-grossense, norte do Paraná, grande parte de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, extremo sul do Tocantins e na Bahia. Tem condições para pancadas de chuva entre Alagoas e Sergipe e possibilidade de chuvas fracas e passageiras nas demais regiões do Nordeste. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acesse em agrolink.com.br barra agrotempo. Obrigado pela participação aqui dentro do Agrolink News, reta final do programa, vamos atualizar os indicadores econômicos do milho. A saca de 60 quilos do grão sendo vendida a R$ 96,50 em Campinas, no estado de São Paulo. Em Rio Verde e Goiás, R$ 80,00 é a cotação do milho. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 80,50 e em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 85,00. Este é o preço da cotação do milho nesta terça-feira. Com essas informações, o Agrolink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!